Quando a gente não está logado, o que é logado? Volto a dizer, é quando a gente cadastra ali ou quando a gente abre pelo nosso e-mail. E no caso do YouTube, precisa ser um e-mail do Gmail. Vamos entender aqui. Aqui, logo embaixo, na nossa parte superior, bem no centro, de um lado para o outro, ele tem algumas abas aqui que permitem para a gente, ele dá tudo, música, ao vivo, animação e por aí vai vários outros itens que a gente pode apertar. Eu vou apertar em ao vivo, está vendo? Eu estou marcando aqui, eu vou apertar em ao vivo para a gente ver os canais ao vivo que estão disponíveis aqui agora. Eu vou apertar. Apertei. Tem vários canais aqui de ao vivo. Eu vou apertar, por exemplo, nesse primeiro aqui, que está tocando música. Vou apertar aqui. Vamos lá, apertei. Está carregando. Está tocando uma musiquinha aí. Eu vou só deixar ele no mudo aqui. Olha agora que curioso. Como eu falei, nós não estamos logados aqui. Nós não entramos com o nosso e-mail. Não cadastramos aqui o nosso e-mail do Gmail para ele acessar pelo nosso perfil. Então, se eu for vir aqui no chat, igual eu estou vendo aqui que vocês estão comentando no chat, ele não permite. Olha, se eu vim com a setinha aqui, vou marcar aqui. Se eu vim com a minha setinha aqui onde eu estou marcando de amarelo para digitar, ele não vai permitir. Vim aqui. Olha o que ele me disse aqui. Faça login para bater papo. Todas as mensagens que você enviar serão exibidas ao público. Então, volto a dizer. Vamos fazer login para a gente poder interagir com o YouTube. Interagir com outras pessoas. Caso contrário, a gente só conseguiria assistir os vídeos. Tá bom? Então, vamos fazer login para a gente poder interagir com o YouTube.